Oi pessoal, nos vídeos passados a gente fez a apresentação, uma rápida revisão do que são funções, métodos em Java e também fizemos alguns exercícios simples que calculavam a área de um círculo, o perímetro de um círculo em Java, para vocês pegarem um pouco de como que funciona isso na prática. Nesse vídeo a gente vai fazer mais um ou dois exercícios simples nessa mesma linha, lembrando que vocês sempre podem tirar dúvidas na sala do Discord, está aqui o QR Code para a sala, vocês podem entrar lá, discutir, tirar dúvidas, perguntar, enfim, tudo que é relativo a essa disciplina. Bom, continuando então, o exercício que a gente vai fazer hoje é um exercício que calcula a área da superfície de um cilindro, esse cilindro é dado por R e H, R é o raio da base e H é a altura desse cilindro. Relembrando um pouco o código que a gente fez na aula passada, está aqui o código completo, então a gente definiu primeiramente uma função chamada π, que devolve o valor de π, é uma função bem simples, é uma função constante. Criamos também uma função que devolve a área de um cilindro e criamos também uma função que devolve o perímetro de um cilindro dado um raio. O exercício dessa vez, ele pede para a gente calcular a área de superfície de um cilindro com base de raio R e altura H. Vamos fazer isso então. Então, vamos lá. A nossa função vai devolver uma área de superfície que vai ser do tipo double. Então, vou colocar aqui a área, cilindro, que a gente quer calcular. Ele vai precisar receber, o enunciado já diz isso para a gente, né? O enunciado já conta para a gente que vai precisar receber o raio da base e a altura. Então, precisamos receber duas coisas aqui. O raio e a altura. Vou chamar aqui. É sempre bom dar números, nomes bons para essas variáveis, porque depois de algum tempo, se você colocar nomes que não são muito informativos, esse tipo de coisa acaba dificultando para você achar problemas, ler o código das outras pessoas e tudo mais. Então, a área do cilindro, basicamente o que ela é? É a área da base, a área da tampa do cilindro, né? Se a gente pode chamar assim, que é igual à área da base. Então, duas vezes a área da base, mais a área da superfície das suas laterais. Que, basicamente, é a área de um retângulo, né? Qual que é a base do retângulo? É o perímetro da base. E qual que é a altura do retângulo? Bom, a altura foi dada para a gente aqui como parâmetro, né? Então, vamos juntar tudo isso agora. Como é que isso fica? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é a área da base. A área da base. Olha, a base é um círculo, né? Então, a gente já tem uma função que faz isso. A gente pode reaproveitar. Então, é a área do círculo de raio, raio. Temos a área da base. Qual que é a área do retângulo que faz a superfície lateral do nosso cilindro? Bom, a área lateral é a base vezes a altura. A altura a gente já tem, que foi dado, vezes a base. A base, como a gente conversou, é o perímetro, né? Então, é o perímetro do círculo de raio, raio. Então, base vezes altura. E, finalmente, a área do cilindro é duas vezes a área da base, que foi calculada aqui, mais a área lateral. E, finalmente, a nossa função aqui é devolve o valor área cilindro. Então, se eu pegar esse cara aqui e salvar, eu vou mandar ele ler um próximo número aqui, que eu vou chamar de h, que é a altura, né? A raio da altura. Eu vou assumir com essa linha aqui e falar a área do cilindro é... E, finalmente, substituir esse cara aqui pela função, que recebe raio e altura, né? Feito isso, eu posso salvar, posso compilar o meu código e executar. Então, se o meu cilindro tem a base de altura, a base de um raio, sei lá, 4 e altura 7, aí a área calculada da área de superfície do cilindro, 276, 4000, né? Notem o seguinte, algumas coisas a prestar atenção. Aqui, esse nome da variável, eu chamei de r. Altura aqui, eu chamei de h. Mas, na hora que eu chamo a função, aqui dentro, eu chamei de raio, eu chamei de altura, tá? O nome, este nome que você usa aqui, na chamada da função, nada tem a ver com os nomes que tem aqui. O que é importante é a ordem dos parâmetros. Tanto é que se eu calculasse, se eu passasse aqui h e r, o que eu ia estar calculando, na verdade, a área da superfície do cilindro, de raio h e altura r. Porque ele vai encaixar esses valores na ordem dos parâmetros que foram declarados na assinatura da função. Então, muito cuidado, né? O nome das variáveis aqui não tem nada a ver com os nomes das variáveis que a função recebe. O que importa é a ordem. Então, aqui, se eu passar na ordem inversa, ele vai calcular o negócio que eu não queria, o negócio inversa. Então, tomem cuidado, né? Então, aqui você precisa ser a r e a h. Tá legal? Bom, tem um outro tipo de variável que a gente ainda não usou diretamente, que é chamado de booleano, né? O tipo booleano, ele tá presente em várias limites de programação e ele indica dois valores possíveis. Verdadeiro ou falso? Apenas isso. Então, olhando como exemplo, esse cara aqui. Se eu declarar uma variável chamada maior, que recebe x maior do que y, o que essa variável maior vai conter? Ela vai conter verdadeiro se o x for maior do que y ou vai conter falso se o y for maior do que o x, maior ou igual ao x, né? Ter esse valor dessa variável é verdadeiro ou falso. E aí, eu posso usar essa variável desse jeito, né? Usando um printf. Porcentagem d, né? Que é o número x, é maior do que porcentagem d, que é o número y. E aí, a gente tem esse coringa aqui, que é o porcentagem b, para imprimir booleanos, né? Ele vai imprimir aqui, verdadeiro ou falso, né? Em inglês, provavelmente, né? True ou falso. Tá? Então, vamos fazer um exercício simples agora, que é, dado um R, que é o raio de uma circunferência, centrada no ponto 0, 0, e uma coordenada x, 0, y, 0, e vai imprimir verdadeiro, caso a coordenada esteja na parte interna da circunferência, e falso, caso contrário. Como agora a gente aprendeu a fazer funções, eu quero fazer função, né? Então, eu vou criar uma função. A minha função vai ter aqui um tipo de retorno, que vai indicar se o ponto está dentro do círculo ou não. Verdadeiro ou falso. Então, o tipo de retorno dele vai ser boolean. Então, vou chamá-la de dentro do círculo. O que ele precisa receber? Bom, a gente já sabe aqui, né? O enunciado diz, R e uma coordenada, x, 0, y, 0. Então, vou chamar aqui, double, que é o R, raio da circunferência, um outro double, que é o x do ponto, que eu quero ver se está dentro, um outro double, que é o y, que está dentro, para ver se está dentro da circunferência. Como que a gente verifica se o ponto x, y está dentro de um círculo, com centro em 0, 0, na origem, com raio R? Bom, como o centro da circunferência está na origem, né? O ponto x, y vai estar dentro da circunferência, se a distância de x, y para o ponto 0 for menor do que o raio, né? Então, se você lembrar um pouquinho das suas aulas de geometria analítica, o que a gente está querendo calcular aqui é a distância euclidiana do ponto x, y para o ponto 0, 0. Primeira coisa. Então, vamos criar aqui uma variável distância. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Bom, é a coordenada de 1, a coordenada x de 1, menos a coordenada x do outro, que no caso é 0, né? Então, x menos 0, depois a gente simplifica essa expressão, tá? x menos 0 ao quadrado, então, é x menos 0, vezes x menos 0, mais a diferença das outras coordenadas, né? Então, y menos 0, vezes y menos 0. E aí, isso tudo, a gente precisa tirar a raiz quadrada desse cara aqui. Então, math.sqrt, que é aquela função que tira a raiz quadrada em inglês, né? Square root, desse negócio todo aqui. Essa é a distância. Qual que é o tipo da distância? Bom, como tudo que eu estou fazendo com a linha é double, o tipo da distância também é double. Feito. Vamos simplificar essa expressão de distância. Menos 0, é a mesma coisa que nada, então, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Tem os parênteses sobrando agora, né? Então, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse. E tiramos a raiz, né? Temos a distância. E aí, finalmente, agora a gente tem que ver se a distância é menor do que o raio do círculo. Então, simplesmente, return distância menor ou igual, né? Vamos considerar que a borda também está incluída. Ao raio. Perfeito. Está feito. Então, agora a gente tem uma função que devolve verdadeiro, caso esteja dentro do círculo, ou falso, caso esteja fora do círculo. E como que a gente usa essa função? Bom, vamos usar essa função aqui, determinando aqui. Então, a gente precisa, agora, para usar essa função, né? A gente precisa ter um raio. A gente precisa ter as coordenadas do ponto, que a gente quer ver se está dentro desse círculo, né? Então, a coordenada x que a gente vai usar, a coordenada y. E aí, de novo, a gente pode criar aqui uma variável, por exemplo, boolean dentro, aqui, simplesmente, a gente vai chamar a função dentro círculo, passa como parâmetro com o raio, o x e o y. Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso. Posso dizer, está dentro, manda imprimir aqui o booleano, e aqui a variável dentro, né? Então, vamos rodar esse cara para ver como é que fica. Então, recompilamos o nosso código, compilado, vamos dizer aqui, roda, opa, esqueci de colocar os parâmetros, né? E aí o Java imprime para a gente as opções que você tem para executar, agora sim. Então, para um círculo de raio 1, o ponto 2, 3, está dentro do círculo? Está dentro, falso. Sentido, né? Então, vou testar de novo. Então, para um círculo de raio 1, o ponto 1, 0, está dentro do círculo? Está dentro, né? Está bem na bordinha ali, né? O círculo de raio 1, ponto 1, 1, está dentro? Não está, né? Ele está a raiz de 2, distância do centro, então ele tem que falar falso. Beleza. Mas a gente não precisa se limitar a números inteiros, né? Nós podemos, por exemplo, falar um círculo de raio 42, 28, o ponto 7, ponto 2, e o ponto 9, ponto 4. Está dentro? Está dentro, né? Então, é assim que a gente usa. Só que aqui tem um negócio que não está muito legal, né? Ele está imprimindo through, né? Nosso programa está em português, não faz sentido ter um negócio em inglês, né? Como consertar isso? Então, a gente tem essa variável booleana, está aqui dizendo dentro, né? Ora, o if, quando a gente usa um if, ele nada mais é do que a gente pode passar aqui dentro, né? Uma condição, né? Uma comparação que dá verdadeiro ou falso. Então, posso fazer esse presente o seguinte, olha, se tiver dentro, eu imprimo, está dentro, né? Feito. Se não, eu posso chegar aqui, imprimir se está fora, né? E a gente pode reexecutar o nosso programa para ver o que está acontecendo. Recompilo, executo. Então, 10, 2, 3, está dentro. A gente esqueceu de pular uma linha aqui, né? Notem o seguinte aqui, a gente não esqueceu de quebrar a linha, então, o aviso aqui do meu terminal está junto, né? Vamos consertar isso? Então, a gente conserta isso, a gente ou usa o println, né? Nesse caso, ou usando o printf mesmo, a gente tem que colocar uma quebra de linha aqui. Uma quebra de linha a gente representa com barra N, né? Lembrando. Então, aqui estão as duas maneiras de resolver. Recompilamos. Beleza. Vamos executar. Então, o círculo de raio 2, o ponto 2 e o ponto 3, ponto 15. Está dentro? Está fora. Legal. O círculo de raio 2, ponto 1, ponto meio, está dentro. Legal. Então, essa é a que acaba aqui os exercícios de revisão de funções. do círculo de raio 2, fazendo. Tchau. Obrigado.